Que leveira, meu deus Enfim Meu lefron é bem simples Vai começar, né, a música Aí vai começar Gendai na yu me no ato no Se eu for falar a letra rápido, por favor Não liguem, não me julguem por isso Não, por favor Eu só estou o negócio de hoje aqui Na parte Gendai na yu me no ato no Nanimo na yu no na kajá Aí vem pra cá Tudo pela esquerda Tudo pela esquerda Foi, foi Aí depois faz isso É só levantar o braço assim Não precisa dar o balé não Eu gosto desse balé, acho bonitinho Muito frusco, mas bonitinho Aí depois faz Como é? Espera aí, deixa eu lembrar a música A música ou o passo, córdula? A música ou o passo, córdula? A música ou o passo Não é difícil Você vai pegar a mão Vai fazer um, dois Depois vai com as duas Três Pra frente, com a perna direita na frente E depois pra trás Entendeu? Deslizando pra frente e pra trás Ó Você vai tá com a mão aqui ó Você vai fazer o flu flu subir Fazer um Faz um X com a mão Cross 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 É 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 Vai Tem E Meio pra cá Aí vai Um Dois Três Puxo pra esquerda Ó Começo é pela esquerda Aí direita Puxo pra esquerda Mais tensos passinhos, no final Resolva tudo de baixo Acabou Descabou os passinhos finais como se estivesse na encerrando a abertura de Digimon 3 eles dão uns passinhos e exatamente ele é interpretado vem pra cá tira do mato depois vem pra cá puxa a peste esquerda e bota aqui no peito vê uma vaca e toma um susto depois já dois passos e já bota os divas tá muito alto o córdula eu tenho 1,80m pessoal não me eu tenho 1,68m eu tenho 2 dedos de sapato por isso que eu tô alto enfim obrigado galera espero que você tenha entendido eu ainda vou gravar o vídeo vocês vão entender melhor e por lá vocês peguem o tempo e treinem muito em casa o reforço vai precisar ser lançado uma vez uma vez porque a primeira vez que ele vai tocar vai ser o o imperador o imperador Digimon entrando e a luta e tal e a incenação da gente e a segunda vez vai ser nós dando a mão e cantando nós viemos cantar a música claro que com o playback mas é bom que a gente canta e é bom que todo mundo aprende o refrão eu estou tentando aprender por isso que eu estou cantando tudo errado o que vale é cantar a melodia exatamente a gente vai dar as mãos vai cantar aí depois vai dar um barulho de guitarra e a gente vai retomar as posições dançando e depois acaba com todo mundo de mais pra cima e eu usei os gemons e eu rolei os gemons os gemons o gemon e o rolei os gemons abrindo a faixa e todo mundo de alegria por isso oficialmente terminado e eu estou com muito preguiça de ficar em pé tchau animação tchau 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 tchau